Olá pessoal, Renato Beirão, Blue Diamond, diretamente desse lugar aqui maravilhoso, quero compartilhar com vocês sobre um tema fantástico, algo que é extremamente importante na nossa vida, principalmente na nossa vida empreendedora. Quando nós falamos da palavra mindset, da mentalidade que nós precisamos ter, da nossa sintonia com determinados assuntos, quando a gente pensa em mindset, a gente sempre pensa em mentalidade empreendedora, eu penso principalmente, eu sempre trabalhei muito na minha vida essa mentalidade empreendedora, lógico que a gente também precisa evoluir em outras mentalidades, mentalidade em relação a nossa saúde, em relação a nossa alimentação, mentalidade em relação ao nosso casamento, em relação à criação dos nossos filhos, mentalidade ela envolve muitas coisas, é lógico que nós sempre precisamos entender que a mentalidade, você pode ter uma mentalidade fixa em alguma coisa, mas você também pode ter uma mentalidade que evolui, que se desenvolve. Então naturalmente, a minha formação eu vim da Força Aérea Brasileira, eu era funcionário público federal, então o meu mindset anterior era que o meu pai tinha me passado, ele era militar também, ele era sargento da Força Aérea e eu vivi dentro desse ambiente durante muitos anos, naturalmente, e eu fui ser também, eu fui ser o que o meu pai era, porque dentro da minha família, dentro de onde eu convivia, esse era o mindset, era seja um funcionário público, porque aquilo era alguma coisa que te dava segurança, só que eu entendi ao longo do tempo que eu não tinha os resultados que eu gostaria de ter. Na verdade eu costumo dizer que dentro da Força Aérea, dentro daquele momento que eu era funcionário público, o meu sonho era no final do mês sobrar salário, mas o que acontecia no final do salário sobrava mês e durante muito tempo foi assim. Então eu comecei a evoluir dentro da Força Aérea, principalmente quando eu fui trabalhar dentro de um hospital e dentro desse hospital eu convivia com muitos médicos e eu via que os médicos eram oficiais, tinham dois, três empregos, eles empreendiam, enquanto eu era graduado e eu só vivia com o meu salário, a minha esposa também não tinha um salário fora e aí eu comecei a entender que eu tinha que mudar alguma coisa na minha vida e eu costumo dizer que a parte mais importante que nós precisamos mudar na nossa vida, se existe alguma coisa que nós precisamos mudar, é um mindset, é a mentalidade empreendedora. Quando você quer estar insatisfeito com os seus resultados, você precisa de fazer mudanças. Lógico que sempre que você está diante de algum fato, de algo na sua vida e que você reconhece que aquilo não é aquilo que você gostaria de ter e reconhecimento é a primeira palavra importante para que haja mudança. Se você reconhece um erro, se você reconhece uma situação, então você tomou o seu primeiro passo para fazer uma mudança. E quando a gente fala então de mindset que evolui, que se desenvolve, exatamente isso. Não necessariamente você tem que ter um mindset top, assim como o seu líder ou assim como um grande líder que você reconhece. Não, na verdade você vai evoluindo. Eu costumo dizer que líderes são leitores. Na medida que você lê, você evolui, é aquela coisa do água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Então a gente precisa evoluir. Eu tenho uma frase que diz que pedra que não rola cria limo. Isso no rio, quando você vê aquelas pedras no rio, se ela ficar paradinha ela vai criando limo, mas se ela rola durante a correnteza, ela vai se desgastando, ela vai se lapidando. E nessa caminhada de lapidação, ela de fato consegue ter esse polimento. Então logicamente você precisa ter modelagem de excelência em várias áreas. Nem todo mundo vai ser um modelo de excelência para você. Às vezes pode ser que alguém seja um modelo de excelência para você como empreendedor, como investidor, como pai, como filho, como marido, como esposa, mas pode ser que em outras áreas aquela pessoa não seja. Você precisa ter modelagem de excelência de várias áreas da sua vida. Então o mindset que eu quero passar para vocês hoje seria esse mindset em relação ao entendimento do seu negócio. Eu tenho um negócio, então isso é muito importante. Qualquer empresário que tem o seu próprio negócio, que tem a sua mega empresa ou a sua pequena empresa, não importa, ele tem uma consciência, porque ele tem um alvará, ele tem um CNPJ, enfim, aquilo para ele é o negócio dele e que ele colocou muito dinheiro. Então a mentalidade dele é uma mentalidade de empresário. Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele é aquela pessoa que acredita quando às vezes ninguém está acreditando, mas ele tem essa mentalidade de empresário. Lógico que ele tem que evoluir, tem que se desenvolver. E dentro do nosso negócio da Adoterra, eu vejo muito disso também. Nós precisamos entender que nós temos um negócio. E esse negócio, ele, lógico, ele está envolvido com o bem-estar, que é uma indústria gigante, mas dentro desse bem-estar, a gente tem aí os olhos essenciais, temos a saúde física e emocional, o nosso business, mas também a gente tem que entender que o nosso negócio é um negócio de pessoas. Na verdade, as pessoas motivadas movimentam os produtos. Não são os produtos que movimentam pessoas, apesar que com olhos essenciais nós podemos até abrir um pouco de exceção, porque de fato os nossos produtos são tão incríveis que eles conseguem nos motivar, eles conseguem mudar o nosso estado de espírito, as nossas emoções e nos impulsionam muito mais a crer. Está aí o Elevation, está aí o Motivate. Lógico que nós precisamos estar usando esses produtos, mas também nós precisamos oxigenar a nossa mente. Lembra-se, líderes são leitores. Então nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas que realmente nos desafiem e nos faça crescer, que nos faça desenvolver. Então logicamente que diante de coisas e do nosso empreendimento, nós vamos ter determinados obstáculos, não chamamos de problemas, nós chamamos de obstáculos, porque é sempre diante de um desconhecido. Às vezes o desconhecimento pode ser, ah, eu não conheço muito bem os produtos ainda. Pode ser. Pode ser que você não conheça muito bem o seu plano de marketing. Pode ser que você não conheça muito a cultura da Duterte, pode ser que você não conheça. E lógico que, é lógico que Mindset, ele vai evoluir na medida que você estuda, na medida que você leia, na medida que você se dedique a pensar sobre aquele fato. E é lógico que, na medida que você conhece e você pratica, por isso que o nosso negócio, ele é, a gente chama que é 5% inspiração e 95% transpiração. Então o nosso negócio, ele é muito mais transpiração do que inspiração. E às vezes nós somos tentados a ficar muito tempo nos inspirando. Tem gente que pensa que é 95% inspiração e 5% transpiração. E, na verdade, você aprende muita coisa lendo, lógico, mas você aprende muita coisa fazendo. O nosso entendimento sobre o negócio, ele vai acontecer na medida que você se dedica, na medida que você pratica, na medida que você faz. Faça e o poder lhe será dado. Então o poder não está em você querer. Querer é importante, mas querer é um passo inicial. Mas o querer, ele precisa se desenvolver com se dedicar, com um comprometimento. O que você quer? O que você está disposto a fazer? Então essa passagem da teoria para a prática, e lógico, assim como nós aprendemos a andar de bicicleta, praticando, dirigir um automóvel, praticando, a construção do nosso negócio precisa de teoria. Claro, precisa de teoria. Ler bons livros, como fazer amigos, influenciar pessoas, pense em riqueza, a mágica de pensar grande. Tem tantos livros. Eu sou fruto exatamente desses livros que eu li e das pessoas com quem eu convivi, dos meus uplines, das pessoas que têm resultado, que estão nesse negócio há mais tempo. E tudo isso nós vamos aprendendo. Nosso cérebro é uma esponja. E se eu exponho o meu cérebro a coisas boas, a bons livros, a boas pessoas, eu vou ter naturalmente, eu vou me desenvolver. O meu cérebro vai crescer, ele vai se desenvolver naquela área que eu estou me dedicando. Então, logicamente, se eu dedicar mais parte do meu tempo a um telejornal, a uma novela, etc., etc., ou a conviver com pessoas que pensam diferente ou que têm um master mais de diferente e master mais de fusão de mentes, então, quando essas pessoas com quem eu me relaciono, os livros com quem eu leio, se essas pessoas e esses livros, eles não estão me apontando para o lugar que eu gostaria de estar, então, eu estou no caminho errado. Então, eu reconheço. Então, reconhecimento, como eu falei antes, ele é a maneira que você tem de fazer mudanças. Reconhece, muda e pratica. E é lógico que nessa prática do dia a dia, eu vou ter as minhas dificuldades. É naturalmente. As pessoas falam assim, você precisa fazer suas classes, né? Nós precisamos apresentar os olhos essenciais. Afinal, ele é a alma do nosso negócio. Então, eu preciso de apresentar o meu produto, os olhos essenciais. E eu preciso de pessoas. Então, eu preciso de ligar, fazer com que as pessoas estejam diante disso. E tem uma frase de Jimmy Ron, que eu gosto muito, que ele diz que o tempo de qualidade é o tempo que você passa diante de um possível novo cliente ou diante de um possível novo consultor. Então, qual é o tempo de qualidade? Nós temos por muito hábito falar muito para poucos. Mas o que, de fato, nós precisamos fazer é falar pouco para muitos. Então, assim como diz, né? Aquela velha ditada que é propaganda, ela é a alma do negócio. Então, qual é a nossa propaganda? É a classe. É a classe de olhos essenciais. Naturalmente, se eu quero desenvolver um negócio, eu tenho que também fazer uma classe de negócios. Então, note bem. Ah, eu, no início, eu não me sentia muito bem falando de negócio. Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso. Mas, de fato, quando a gente fala de negócio, nós estamos falando, nós estamos expandindo o mercado. Na verdade, quando você fala de negócio, você está expandindo muito mais o número de pessoas que vão ter experiência com os olhos essenciais. Não é? Então, a maioria das pessoas dizem que é um negócio, parece que é um negócio de capitalismo financeiro, coisas financeiras, e que isso não tem a ver com a minha índole, com a minha cultura de querer ajudar pessoas. Mas, logicamente, você vai ajudar muito mais pessoas quando você tenha um time do que você ajudar sozinho. Hoje, o nosso time, chegando aí perto dos seus 50 mil pessoas, então, eu tenho muito mais gente ajudando muito mais pessoas. Então, como é que eu faço para ajudar o maior número de pessoas? Eu preciso ter o maior número de pessoas na minha equipe fazendo o que eu faço. Então, quando a gente fala de duplicação, então, o que é duplicar? É duplicar exatamente esse mastermind, esse mindset, essa forma de pensar criativa, de superação, que encara seus desafios, que olha para frente, que naturalmente... E essa caminhada, pessoal, não é numa caminhada reta. você não sobe a montanha de uma vez só. Você sobe um pouquinho, desce. Você sobe, você desce. Para aquelas pessoas que conhecem o mercado financeiro, é mais ou menos o que a Bolsa de Valores faz. Ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho. E, ao longo dos anos, ela vai estar sempre maior do que estava lá atrás, há anos atrás. Então, aquela coisa que a gente fala assim, seja 1% melhor. Seja 1% melhor. 1% hoje, 1% amanhã, 1% mês que vem, semana que vem. Ou seja, procure melhorar. Porque exatamente é nessa caminhada da melhora que nós vamos ter um time melhor, porque nós seremos melhor. Porque se eu trabalho um negócio, e esse negócio é um negócio de duplicação, ou seja, eu vou duplicar, não é apenas o que eu falo, eu vou duplicar o que eu faço. Então, duplicação é uma palavra mágica dentro do nosso negócio. Palavra mágica, duplicação, reconhecimento, mastermind, mindset, empreendedorismo. Então, tem várias palavras mágicas que eu sou apaixonado ao longo do tempo que a gente desenvolve essa atividade. Bom, partindo agora para uma segunda parte do nosso vídeo. E aí